A nossa Anitta, que eu não sei onde foi, a gente não conseguiu falar com ela ainda, né? Falta agora! A nossa Anitta! Falta agora! Mais um que a gente queria muito confirmar, que a gente queria muito ter certeza que voltava, porque foi um dos melhores shows do Brasil, Black Eyed Peas. Black Eyed Peas! Vai voltar pela vista pra ferver. Cara, foi um dos melhores shows da última edição. Olha, está confirmado então Black Eyed Peas na edição de 2021. Será que a Anitta também? Ela que está ali. Olá, Anitta! Olá! Rory! Caramba, que dificuldade! Conseguimos, gente! Espetáculo! Você está melhor? Eu estou me recuperando. Para quem não está entendendo, na hora eu tive um caso de trombose, então eu estava internada no hospital. Seus pais estão sabendo o que está acontecendo. Estou despreocupada com você. Eu estava internada no hospital e agora estou em tratamento. O tratamento é bem, tem os efeitos colaterais bem ruins, mas estamos aí. Vamos lá. Vamos com tudo. Positividade sempre. Bom, é importante se ficar bem depressa que a gente está te esperando por aqui. Ouvi dizer que vais passar em Portugal, não é? Dois a um ano, precisamente. Dois a um ano, precisamente, é onde nós estamos em encontro marcado, Anitta. Dessa vez, agora sai esse Oceano Atlântico no meio de nós e reencontramos no Palco do Mundo. Foi final, foi final, foi final, tarde, início do noite? Ai, foi, eu acho que foi a primeira, uma das primeiras e a última vez que eu fiquei tão nervosa na minha vida, assim. Eu fiquei extremamente ansiosa no dia, assim, do evento. Eu estava nervosíssima. Ninguém diria. E chorando muito, eu, nossa, eu estava chorando demais antes de entrar no palco e com tudo, assim, a recepção do público português, o carinho das pessoas. Eu acho que foi tudo muito mágico para mim, assim, foi, nossa, eu adoro os melhores dias da minha vida. Houve um carinho em forma de bumbum a mexer, que também foi bonito. É que você pôs toda a gente a dançar. Que bom, que bom. Acho que, eu adorei que vocês estão fazendo aí essa live aqui hoje, porque a gente está com saudade, né, dos eventos e tudo, ou pelo menos de lembrar dos eventos, porque a gente está aqui em casa há tanto tempo, né, e eu acho que a gente está até com saudade de como era. Essas coisas, relembrar, porque já está sendo bom. Estamos juntos, estamos juntos, Anitta. Muito obrigada, Anitta. Um beijinho e até daqui a um ano, no Rock in Rio. Obrigada, ainda bem que eu consegui fazer a sua ligação final. Gente, um beijo. Obrigada, Romita. Obrigada, todos vocês. Fica bem. Melhores. Eu estou morrendo de saudade de Portugal e vamos arrasar no que vem e fazer um chãozaço cada ano melhor. Está combinado. Muito obrigado, Anitta. Está na altura agora que confirmamos Anitta e Black Eyed Peas de ver também. E aí... E aí...